Os líderes do G7, grupo formado pelos países mais ricos, vão se comprometer a distribuir um bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 aos países pobres. O anúncio foi feito pelo governo britânico, que tem a presidência rotatória do grupo. O objetivo é acabar com a pandemia até o ano que vem. Os líderes do grupo vão estar reunidos de sexta até domingo no sudoeste da Inglaterra. Os países do G7 também devem estabelecer um plano para ampliar a produção de vacinas para cumprir este objetivo, informou um comunicado do governo britânico. A presidência britânica do G7 também quer pedir aos grandes laboratórios que forneçam vacinas a preço de custo durante a pandemia, a exemplo da AstraZeneca Oxford.